Eu não devia ter saído da aula de Karatê, mas não importa se você vai me matar porque tem uma coisa muito maior do que você e eu acontecendo nesse mundo, muito maior do que eu, e é muito, muito maior do que você. Aqui se faz, aqui se paga. Tá falando demais. Oi, Echu. Oi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Eu arranquei a cabeça daquele homem. Eu sei, eu sei. Eu já passei por isso e não é legal. O que está com o Drake é o Riot. Quem é o Riot? Riot é tipo um chefe de equipe. Ele tem um arsenal de guerra. Drake tem seu próprio simbionte. Ele é incontrolável. Que legal. Nós temos que ir. Temos que ir pra onde? Pra onde a gente vai? Eu vou com vocês. Não, porque a briga vai ser feita. Ah, mas ela é boa de briga. É, eu sou boa de briga mesmo. Fica pra próxima. Ah, isso é tão machista. Droga! Por que a gente não pode levar a Annie? Não é seguro pra ela. Se a gente não parar o Riot, ele vai trazer pra cá milhões de seres da minha espécie. Milhões? Como é que é? Vocês querem pegar o foguete? Pra voltar pra cá? Invadir a Terra? E o que vocês vão fazer? Vocês vão devorar o planeta inteiro? Isso. Mas agora pra mim é diferente, Eddie. Eu decidi ficar. Nossa! No meu planeta eu sou um bundão, assim como você. Mas aqui nós podemos ser a mais. Como é que é? E eu tô gostando daqui.